Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim fazer pra vocês um teste de resistência. Então eu tô usando o aplique. Esse aqui é o meu cabelo natural, ele é mais curto e o aplique aqui. Então eu vou tirar um pouquinho o zoom e eu vou passar a chapinha. A minha chapinha é essa aqui, ela é da Gama, ela tá bem quente já. E ela é essa da Gama e tá ali. Ela esquenta bem. Eu não lembro o quanto ela esquenta porque eu joguei a caixa fora, mas eu acho que chega a uns 120, sei lá, eu não tenho muita noção do quanto ela esquenta, mas eu sei que ela esquenta bem. Dá nem pra pôr a mão mais. Então vamos lá. Então, eu vou pegar uma mechinha aqui do aplique. Esse é o aplique, ó o tamanho, gente. Não é o meu. E eu vou passar a chapinha. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas tá saindo bastante fumaça. Ó. Não acontece nada, não derrete, tá? Ele só alisa como se fosse o cabelo natural mesmo. Você pode passar bem devagarzinho. A única coisa que eu sinto de diferente é que ele esquenta muito, 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 muito. O meu cabelo natural, ele esquenta quando eu passo a chapinha. Só que esse daqui, ele esquenta muito, muito, muito. Ó. Vou pegar aqui mais uma mechinha. Ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. E esse teste de resistência foi neste cabelo. Então eu só posso afirmar sobre este cabelo. Eu não estou afirmando que qualquer cabelo sintético vai aguentar o calor excessivo da chapinha, do secador e do babyliss. Eu estou falando que este meu cabelo, eu tive muita sorte de achar um cabelo sintético que aguenta esse tipo de calor excessivo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no meu canal para mais vídeos. Um beijo e até mais.